Eu fui criada no interior do Pará e assim, lá na minha cidade, eu sempre pensei comigo que eu queria casar com um homem rico que me sustentasse, não tivesse que ficar trabalhando, né? Nunca gostei muito. Aí um dia eu tava tendo festa na cidade, tinha muita gente de fora numa obra, sabe? E eu conheci um rapaz. Aí eu comecei a me relacionar com ele e ele começou a falar que eu era linda, que eu podia ir pro estado dele, que no estado dele eu ia ter uma oportunidade melhor, que a gente podia casar. E é claro que eu me encantei, né? Porque era tudo que eu queria na minha vida. E assim fomos. Chegamos lá, eu me surpreendi com a vida, né? Com a casa bonita que ele tinha e tudo isso pra mim era maravilhoso. E ele me pediu um casamento e eu casei com ele, né? Minha vida começou a ser de princesa mesmo, porque ele bancava era tudo. Aí um dia ele falou que queria ter um filho e eu pensei comigo, que bom, então vamos ter um filho, melhor ainda. Só que ele trabalhava demais, principalmente porque ele ia pra obra cedo e às vezes ele tinha que ir pro interior, pra outros interiorzinhos ali perto. Ele ficava a semana inteira, voltava só final de semana. Aí eu acabei conhecendo um outro rapaz, porque tinha muito homem bonito lá na cidade e eu fui me envolver com ele, fiquei com esse rapaz. E aí eu fiquei com outras pessoas e eu saí ficando com várias pessoas, até que eu engravidei e de verdade eu não sabia quem era o pai do menino. E eu falei pro meu marido, que eu tava grávida. Ele ficou muito feliz, né? E já começou a fazer um monte de planos pra criança, fazer um monte de coisa e eu tava maravilhosa, né? Aí foi quando começou a treta. Por quê? Porque eu liguei pra mãe, a mãe perguntou, falei pra ela do filho, ela tava feliz. Mas eu disse a ela que eu não sabia se era realmente dele e mal sabia eu que a irmã dele escutou a conversa, porque ela chegou bem na hora atrás da porta. E falou pra ele. E ele decidiu ir no pré-natal comigo. E chegando lá, o médico viu, né? Qual a ultrassonografia tem e ele começou a fazer o cálculo. E desde então ele começou a dizer que a paternidade não era dele, que o filho não era dele. E eu comecei a falar que era assim. Aí foi quando eu me vi sem saída e comecei a criar um fake no Facebook. E vi uma mulher que tava no grupo do Facebook falando que queria adotar uma criança, se tinha alguma grávida que queria dar. E eu mandei mensagem pra essa mulher. E essa mulher começou a dizer que sim e tal. E eu falei pra ela que eu tinha sido abusada sexualmente, que eu não queria aquela criança. que quando nascesse pra ajudar. E ela assim, começou a ir comigo. Eu me encontrava com ela no hospital, pra fazer ultrassonografia, né? Comecei a, tipo assim, né? A precisar da ajuda dela. Aí foi quando aconteceu o imprevisto lá. E eu precisei de arrumar uma documentação minha, de arrumar umas coisas que eu precisava de sair do país e que eu tava grávida. Eu inventei uma balela pra ela, pra pegar 3 mil reais. E essa mulher pagou esses 3 mil reais pra poder, pra poder resolver minha vida por conta da criança, né? Eu peguei esse dinheiro e sumi. Eu bloqueei essa mulher. E nisso, eu tava enrolada com o homem. E aí eu encontrava com ele sempre. E ele me apoiou demais também na minha gestação. Ele pagava tudo pra mim, sabe? Eu fiz um rolo na vida de um monte de pessoa. Quando o menino nasceu, o cara que eu tinha rolo, que me ajudava, fez o exame de DNA e entrou na justiça, porque ele investiu, né? Em mim bastante e eu tive que devolver todo o dinheiro a ele. Aí, com esse processo, a mulher conseguiu me processar também, por conta da documentação do dinheiro. E aí, juntou os dois contra mim. E aí, veio meu marido pedindo o divórcio. E eu disse a ele que não ia dar, não. E aí, e que ele que tinha que cuidar da criança, que a criança era dele, sim. Que a gente tinha se casado. Que era a responsabilidade dele. E ele disse que não. Entrou na justiça pra poder o divórcio. E falou que queria que eu sumisse com a criança e com tudo. O resumo da história é que hoje, eu tô morando na casa de uma amiga. Meu menininho tem seis meses de vida. Eu não sei quem que é o pai do meu filho de verdade. Eu fiquei com um monte de gente que eu não faço ideia de quem é. O meu ex-marido, né? Me processou pra poder divorciar. A advogada não pensou duas vezes com o exame negativo, que não era dele. Deu pra ele. Além de tudo, eu ainda tô prestando serviço comunitário. Por ter enganado a senhora, que falei que ia vender minha criança pra ele. E ainda pagando um rapaz, que pagou um monte de coisa pra mim quando tava grávida. Porque ele teve as provas de eu falando que era dele, das conversas de eu assumindo que era dele. E ele tava muito feliz com isso. Então, ele também foi prejudicado, né? E a família inteira dele acreditava que ia ganhar um nenenzinho na família. E todo mundo se sentiu enganado. Então, às vezes, a gente não pesa a consciência. A gente fica desesperado por dinheiro e a gente começa a mentir. A advogada diz que eu sou uma mentirosa, que eu sou doente. Que eu tenho que me tratar. Porque eu mentia que eu acreditava. E que isso tinha que ser tratado. Porque o meu filho ia ser uma criatura que ia ser igual a mim. Eu tenho muita raiva de mim. E é isso. Hoje eu tô aqui lutando pra sobreviver. Ninguém acredita em mim. Não tenho credibilidade em ninguém. E no final das contas, parece que tudo que eu falo é mentira. Ninguém acredita mais em mim. Ai, gente. Que engraçado, né? Eu morro de rir desse sotaque. Porque eu sou apaixonada. Eu tentei entrar um pouquinho aqui no personagem. No começo, eu tava parecendo eu mesma. Mas depois eu fui tentando entrar mais ainda no personagem. E falar como ela. Ai, eu sou apaixonada demais. Eu sei que não é assim que a galera do Pará convença. Então, eu vou estudar mais. Pra aprender mais. Pra saber melhor. E pra falar mais bonito aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A história de hoje a gente contou de uma pessoa que é muito mentirosa. Geralmente as pessoas que mentem, elas têm perna curta. Elas se embolam na própria mentira. E ela perde total credibilidade de qualquer pessoa. Por mais que ela esteja passando por um aperto. A pessoa fala, hum, será? Ou é porque não tá enrolada com tal coisa, tal coisa. Tá mentindo pra mim. Então, a gente tem que ter muita consciência. Que a verdade, ela é um caminho curto. Ela vai, ela fala, ela dói na hora. Mas é a verdade, é a realidade. Não tem, né? Agora, a mentira não. A mentira, você tem que estar sempre fugindo dela. É como se ela fosse uma arma e quisesse o tempo inteiro. Você atira e a bala volta pra você. E você tem que ficar correndo dessa bala pra ela não te acertar e não te matar. E na maioria das vezes é isso que acaba acontecendo. Né? A gente atira e a bala volta pra gente. É uma... Tá me sentindo bonita. As outras estão me sentindo bonita aqui. Mas enfim. É uma forma da gente tomar cuidado. Porque a pior mentira é aquela que a gente conta e acredita nela. E aí depois pra você se tornar uma pessoa verdadeira e que as pessoas têm confiança em você é muito raro. É muito difícil. Então, é isso. Tomem cuidado. A confiança é algo que a gente conquista. E hoje em dia tá muito difícil de ter confiança no outro. Principalmente se você é uma pessoa mentirosa. Então, toma cuidado com as mentiras que você conta e que você mesma acredita. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.